Último episódio, o nosso garoto Garra Neto fez algumas defesas muito impressionantes, mas sofreu com um detalhe. O time não marca o rebote e a gente acabou sofrendo alguns gols de bobeira após grandes defesas do goleiro. Fato é que também ele está aprendendo a fazer o requisito principal de um bom goleiro, espalmar a bola por cima do gol ou de repente longe do atacante. Isso a gente acabou tomando um gol de bobeira também, num rebote de uma defesa dessas. Agora o fato é que no episódio de hoje estamos muito próximos da abertura da janela. Ela vai abrir hoje e o Garra Neto já avisou que vai tentar ir para o futebol brasileiro. O Albacete aqui está meio complicado. Bora lá então, manos. Já estamos aí presentes para mais esse jogaço, mais esse vídeo zaço. E se vocês querem, obviamente, a sequência do Garra Neto, já sabe. Bora bater a nossa meta de mil likes para desbloquear o próximo episódio e a gente embalar passados 40 anos de idade. Chegar ao máximo que o avô dele foi até o próprio jogo nos obrigar a aposentar. Foi histórico aquela série, essa também promete. Já se inscreve então, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, vire membro para ter acesso antecipado aos novos episódios. Lembrando que esse aí é o Go Go's Pet, é o pet mais completo e imersivo já feito para PES 2021. São mais de 900 estádios, mais de 15 mil passes aqui na Série B Espanhola. Obviamente, esses jogadores não são conhecidos, não tem como fazer a face deles. Muitos aí nem tem imagem no Google para os caras fazerem. E vamos que vamos, bora para cima. Tem outros pets aí também na descrição. E vem o primeiro lance na batida ali. É jogo dramático, é jogo que a gente pode resolver embalar aí no campeonato e de repente fazer com que o Garra Neto se fique, mano. Pelo menos até o fim da temporada. Bola aí em linha de fundo, vem chegando. Fica ligado, não deixa cruzar, mano. O time só está olhando. Volta essa com o Garra Neto. Aqui no talentinho. Marcação veio. Hum, cara, é sangue gelado. Pode fazer isso não, hein. O Amore Bieta vem tentando abrir o espaço. Mandou. Tentou o contrapé do Garra Neto. Outro lance, outro chute. Passou raspando a trave. Aí a jogada vem agora nessa tabela. Trabalhando o lance. O passe à frente. Com domínio, com chute, com defesa. Ele domina essa, corta para o meio, invade a área, espera. Rola mais um lance, mais um chute travado. O zagueiro cai de bunda no chão. Está valendo tudo isso. E a pressão não para, mano. A pressão não para. É mais uma aposta ali. Ficou na hora do chute. Rasga de qualquer maneira, meu zagueirão. Vai acabar o jogo. Provavelmente a última chance dos caras bolarem com desvio. Vão ter um escanteio e provavelmente, mano, vai ser bola venenosa na área. O goleiro deles não quis vir para a área, hein. Ficou lá na dele. Vamos ver o lance. Bem fechadinho. Não tão fechado. Perdeu a chance do gol. E ele bateu forte, mano. Olha só. O Garraneto estava nela, né. A gente saltou bonito demais, fechando toda a possibilidade ali. E vai acabando um pontinho precioso fora de casa. O Garraneto fora do jogo contra o Leganês. E o time tomou dois. Mas fez dois, pelo menos. E estamos aí, de momento, na décima segunda posição. Fora também de mais um, hein, rapaziada. 2x0 para o Racing Clube Santander. O Racing venceu e a gente despencou de novo. Melhor jogador do futebol asiático, Cristiano Ronaldo. Em segundo ficou Benzema. Em terceiro, o Neymar. Melhor da América do Sul, Enzo Pérez. Em segundo ficou o Fernandinho do Furacão. E o Franco Armani, goleiro do River. E bola rolando aqui contra o time do Elte. É o último jogo antes da abertura da janela. Já tem jogado aí o Mário Gaspar. Vem trazendo ela na linha de fundo. Só esperou. Rolou para o meio. O chute, meu Deus do céu. Que isso? Isolou. Jogada é nossa agora, moleque. É no esqueminha. Vem trabalhando o lance. Vai mandar para a área de cabeça. Bola para fora. E a jogada é nossa agora, rapaziada. O ataque que está meio pindaíba aí nos últimos jogos. Está tentando fazer gol, mas erra a posição e a mira tortinha. Tem bola chegando aí já para o segundo tempo. Os caras tabelam. Aquele maluco poderia ter até batido na primeira, mas mandaram na segunda. E defesaça de Garra Neto. De olho no lance. Foi uma taquarada que mandou ali o nosso paredão. Salta aí, salta bonito. Vai ter a cobrança agora de escanteio. Bola fechada. Garra Neto. De soco. Vai sobrar novamente, cara. Só dá elche. Incrível. A gente não pega, mano. O time não desarma para encaixar um contra-ataque. Quem sabe agora. Está dominando, está pedalando para sair na cara do goleiro. Mano, é revoltante. Esse time é horrível. Esse time é horroroso. O cara bateu ali. A gente tentou, né? Saltou o reflexo do Garra Neto. Está maneiro. Está maneiro pelo overall que ele tem. Mas é difícil demais. Como a janela abriu, manos. Vamos pedir uma numeração diferente. Eu acho que a 28 não combina muito. Estou entre a 1 e a 12. Vou acabar pedindo a 12. Bora lá, então. Até o momento não chegou nenhuma oferta oficial. Lembrando que o Garra Neto já avisou para o agente dele que quer jogar no futebol brasileiro. Agora resta o time e o agente conseguirem negociar uma vaguinha, né? Jogar aqui na Série B a gente, obviamente, vai voltar ao futebol europeu. Mas pretendemos voltar já com o overall maneiro para disputar uma primeira divisão. Já chegado. Agora é todinha a nossa Cibora. Vamos lá, Albacete. Bola para frente. Camisa 27. Rolando. E chute. Olha o gramado, mano. Que maneiro. O gramado desgastado. Nosso time está jogando melhor, cara. Mas aos poucos também cede alguns espaços sem noção, ó. Vamos deixar essas jogadas acontecerem. Vamos que tem ataque. Vamos que tem jogada para a gente. Quem sabe meter um a zero. Só vai no capricho. Aí o domínio. Vem o... Ah, no meio do gol, cara. Outra chance. É o jogo que o nosso time... Olha lá. Eu estava pedindo a bola, o cara não mandou. Mas é o jogo que o nosso time mais está atacando. Só que não consegue acertar o alvo, né? O time ataca mal. Está acabando a partida. Tem escanteio para os caras. Bola veio lá na segunda trave. A sobra é deles. Estão armando para bater para o gol. Segura firme. Garra Neto. Falta, falta. A gente tem uma cobrança. Faltando dois minutos para o fim da partida. O time já está bem cansado, né? Está bem exausto. Estou achando que eu vou pedir essa bola e eu mesmo vou fazer o lançamento. É melhor deixar, né? Ah, está de caô, velho. Não acredito. Ele levantou a bola. O maluco tentou uma bicicleta dali, ó. Caímos para a décima sexta posição. Não tem condição. Não dá para ficar nesse time. E, rapaziada, o nosso agente está tentando, como eu disse, ó. Tentou o contrato aí com o Santos. O Peixe não quis contratar o Garra Neto. Tentamos aí com o Esporte Recife. Também fomos recusados. Os caras estão recusando um futuro grande goleiro, hein? Depois vão chorar. Enquanto isso, vamos encarar o Real Betis. É confronto de mata-mata da Copa do Rei. Vai ser a única competição que a gente pode buscar alguma coisa caso o nosso agente não consiga contrato com algum time brasileiro. Fica atento. Essa bola sobe ali na mão do nosso paredão. Até o momento, cara. Esse jogo pode ser um divisor de águas aí para a temporada. E os caras têm a chance. Ah, não. O cara, para mim, ele tinha dado falta. Rapaziada, é gol do Betis. Se liga no lance. O Isco tabelou. Para mim, tinha dado falta. Mas não deu, cara. O lance seguiu. A gente pulou certinho também. Só está faltando ali a elasticidade. Que a gente vai subir ainda o overall. Mas, velho, pulamos certo. Mas ali, para mim, não foi gol, hein? Era para ter marcado falta de ataque. Mas vamos lá para o ataque, que agora é a nossa chance. Cilindro, drible, carregou, forçou no físico e botou lá dentro. E empatamos o jogo. Tem jogada do Isco. Tem mais uma chance e saiu na cara do Goa. Mano, é revoltante, velho. Ô, defesinha. Ô, defesinha. Pelo amor de Deus. Caraca, velho. Ó o Isco. Ó a avenida. Ó o buraco que eles deixaram para correr ali, mano. Como que a gente pega uma bola dessa forte a queimar roupa praticamente? O cara já chegando ali dentro da área para bater, ó. Se liga. Bateu dentro da área. Pegou no contrapé ainda. A gente quase defendeu. E, sinceramente, eu desisto, velho. Nesse time a gente não vai evoluir tão cedo. Olha só de novo a defesa, cara. Meu Deus, não marcam. Por mais que a gente salte, o nosso overall é só de 73. A gente tem que ter muito overall para pegar uma bola dessa. E estamos aí no banco de reservas no jogo da volta. E olha só. Chapecoense também nos recusa. Ainda não. Não deram resposta. Quem sabe a gente consiga fechar um contrato, né? E jogar a Série B do Brasileirão. Ficamos de fora e o time tomou mais 1x0. 4x1 no agregado. A gente está fora da Copa do Rei. E sem expectativas ali no campeonato da La Liga Série B. E fora de novo, ó. Banco mais uma vez. Mais reserva de novo. E seguimos olhando. Resposta. O Chris Iuman também recusou os times todos. A Chape também confirmou. Não querem o goleiro. E se liga, rapaziada. Fomos dispensados ali. Quase fechando a janela. O Santos recusou. O Sporting 2. A Chape 3. Chris Iuman também recusou 4 times. O Atlético Goianiense 5. E olha só. Vitória. É 6 times recusando. A janela vai fechar. E temos esse último jogo contra o Tenerife. É a última chance de ter um negócio com o time brasileiro. Para a gente poder voltar, né? Jogar nas origens. Voltar no caso não, né? Já que a gente começou a carreira na Espanha. Então vamos lá. Jogo contra o Tenerife. Bola tá rolando. Pode ser a despedida aí do Garra Neto. Tenerife, Tenerife. Olha lá. Olha o drama, olha o drama. Caramba, velho. Gol deles. Mas essa jogada é meio que crueldade, né? Quando acontece isso eu fico revoltado. Teve o toque ali, ó. Rolaram. Chegaram para bater. A gente defendeu mais um rebote. Um rebote é no pé do atacante. Vem, vem. Mais uma do Tenerife. Espalma, Garra Neto. Sabemos da responsa de ter uma boa partida hoje. Uma grande partida hoje. Com certeza pode nos ter mais chances aí de conseguir esse contrato com o time brasileiro. Olha o moleque aí comemorando, vai. Garra Neto, rapaziada. Desisto. Desisto. Olha o cara tentando marcar e não conseguiu a avenida. Mano, não tem condição, velho. Não tem. Vamos acreditar. Vamos tentar chegar. Zagueirão ali tira. O Albacete ainda insiste. Bola na rede. 2x1. Está chegando. Está rolando essa. Limpou. Meu Deus. Deu uma penteada ali e bateu em cima. Volta com eles. Vai ter mais um ataque ainda nesse finalzinho de primeiro tempo. A gente pode ir para o segundo ainda sonhando, né? 2x1 dá para buscar sim. Uma faltinha perigosa aí para o Tenerife. Batida. Vai quieto. Boa, Garra Neto. Rapaz, rapaziada. Agora é a parada. Temos uma cobrança de falta ali. Muito. Mas muito boa. Pode ser a chance do empate. Pode ser, de repente, uma tentativa de arrancada do Albacete. Vamos ver. Bateu. Nossa, mas bateu mal, hein? Bateu mal demais. Mas a sobra ainda do nosso time já perdeu, velho. Ah, não tem jeito. Rolou. Está dentro da área. Fez o giro. Mandou no cantinho. Espalma. E Garra Neto. Vai quieto. A paredão. Segurando as nossas chances de ao menos um pontinho nesse jogo. Mais uma jogada. Mais uma tabela. Volta aqui. Garra Neto. Vamos lá, mano. Ah, não tem condição. Vai acabar o jogo. Ou será que vamos ter mais uma chance? Ah, já voltaram, velho. Ao invés dos caras mandarem para frente. Recuaram a bola. E é mais uma derrota. Então é isso, né, mano? A gente vai se dar mal. Provavelmente não vai ter resposta de alguma oferta nesse último dia da janela. E olhando aqui, claramente, o Albacete vai brigar para não cair para a terceira divisão. Último dia da janela. Ih, olha só, moleque. Último dia, mas agora tem oferta. Luizinho Lopes, do Brusque. É o nosso agente que conseguiu essa oferta. Um contrato até 2028 olhando o time do Brusque. Não é um grande time, né? Muito pelo contrário. Eu sei que a gente vai sofrer. Mas pelo menos vamos estar lá no time de campeonato brasileiro. Teremos mais visibilidade. E poderemos, sim, mano, sonhar em um dia jogar nos times melhores do Brasil e do mundo. E olhando os goleiros também do Brusque, todos eles têm um overall abaixo que o nosso. O titular ali tem 70. Esse aqui fora do banco tem 72, o Matheus. E o outro goleiro, o Geugeme, ele está com 70. O Garra Neto, então, 73, é titular do time. Então tá lá, mano. Olha só a camisa de goleiro que a gente vai usar aqui no time do Brusque. Chegamos pra disputa da Série B e tá começando ainda, né? A primeira rodada que vai acontecer, uma vez que o campeonato, o calendário europeu é diferente do brasileiro, né? É a nossa tentativa de seguir a carreira e ele ainda não decidiu se será um goleiro da seleção espanhola ou brasileira. Se um dia, obviamente, a gente tiver a chance de ser convocado. É como eu falei, ó, vai começar ainda o campeonato brasileiro. A gente já tá em 2025. Próximo episódio tem muito mais, cara. Temos que arrebentar pra subir o overall e sonhar com a Copa do Mundo. Quem sabe é de 2026. O Garra Neto vai tá lá. Deixa o like se curtiu, se inscreve. Se não inscreveu ainda, pelo amor de Deus, né? Dá essa moral. Vire membro e tenha acesso antecipado a todos os novos vídeos do canal. Lembrando que esse é o GoGo's Pet. Todos os patches aí, os melhores do mercado, estão na descrição. Tem patch pra patch 2017, 2013, YFC 24, FIFA 23. Tem os option files pra patch 2020, 2021, 2018. Tem também esse que eu tô jogando, que é o patch pra patch 2021. Valeu, molecada. E até mais.